Salve, salve rapaziada, firmeza, o Diego botou filme na voz, só mais um videozão Só massa nos trampos, tamo online, fio E o Dilatão cantando, hein? Daqui a pouco, ó, só O grau vai sair, fio O grauzão vai sair Ixi, olha a razão Só pra cortar a vibe do vídeo, mas vamo que vamo, fio Tamo que vamo Tamo chegando, mais um videozão Se inscreve no canal se é novo, tamo junto Moleque, cada vez o louco Agora ficou chave o barulho do Dilatão E olha o solzinho saindo aí, ó Sai o sol, vamo gravar, mano, que não pode faltar vídeo Vamo que vamo, chegamo a 40 mil Vamo pro 50, vamo pro 100, vamo pro 1 milhão Só massa, rapaziada Ó, metade com lombado e metade sem lombado A rua ali, ó Vamo lá, mais um videozão Tocar da chave O motocã tá suja Eu tô atrasado pros outros trampos Tem que almoçar A rua vai tacar massa no mundo, hein Vamo aí, família Chama Na tarde tem mais e vai chover Antes que chova, a gente tem que gravar vídeo Se der, não vai gravar mais outro hoje Então cola com nós Motovlogzão raiz Daquele modelo Seja muito bem-vindo, família Vamo bora Vixi, é que vai chover, mano Pode chover não, viz Não vai parar o vídeo aqui E aqui pingou legal, hein Caramba, bicho Tempo tá doidão, mano Tem lugar que tá chovendo Tem lugar que não tá chovendo Mas vamo aí Não pode parar Já fortalece nós aí Olha só Fortalece nós aí, família Que o bagulho tá louco Pra gravar Dá uma limpadinha aqui Opa, opa Nossa senhora Nem parece que era o mesmo lugar, mano Tá doido Tem um bagulho na frente Os caras fazem assim, ó E já voltam com tudo E nós vindo no meio Toma Parar aqui Porque tem um monte de amarelinha aqui direto Vambora Passei É, só um pouquinho Pra vocês ouvirem a melodia, hein Esse carro tá com barulho da hora agora Ele tá diferente Porque tá furado E antes tava feio Porque tava com o coletor do filtro Vocês que pediram, hein Pra eu colocar uns escapos Com o coletor do filtro Ficou feio pra caramba Nossa, chuvinha hoje Tá chata, hein Ó a radazinha escondida aqui, ó Você vê empanguando É poucas, hein De moto é muito fácil, mano Se você tiver moscando É muito fácil tomar multa, velho De carro você ainda já vem na moral, mano Agora de moto, fi Tem mais, rapaziada Antes que chove, hein Não dá pra fazer motovlog na chuva, mano Por enquanto, cara Porque senão molha aqui a entrada do microfone, mano Senão vocês não me ouvem Se você quiser que faz motovlog na chuva Você não tá falando nada, aí dá Agora pra pôr o microfone sem fio não dá, ó Vamo, 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 vamo Bora Trampos da tarde, sexta-feira é corrido, fi Vamo, 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 vamo Tem que meter massa aqui Se não é triste, hein Nossa, caiu a água aqui, velho Você tá maluco? Vamos gravar aí antes de começar a chover de vez, mano Rapaziada, é o seguinte, mano Eu vou trocar uma ideia com vocês aqui A respeito de alguns processos que é feito aqui no canal, mano É... A galera que me acompanha no meu Instagram Se você não me acompanha lá, já convido você a se inscrever lá também E me seguir Dá um salve lá, que eu troco ideia com geral Eu tava sem computador, mano, esses dias atrás Porém, eu tava montando um novo E consegui montar esse computador É... Alguns vídeos aí eu vou tá fazendo pelo computador Outros vídeos eu vou tá fazendo pelo celular Pra gente manter a nossa frequência aqui de vídeos todo dia, certo? Que é um bagulho que a galera tá aceitando da hora Então vamos continuar, vamos meter marcha E futuramente, quem sabe a gente mandar dois vídeos por dia, mano Já pensou? Vai ser da hora demais, hein? Então, você é louco Agradecer a geral aí, ó Que continuou acompanhando Que continue acompanhando Que nós só estamos pensando no progresso, filho No progresso Então, esses vídeos Meu computador ficou de acordo com a minha expectativa Melhorou demais pra editar vídeo no computador Ou seja, nós vamos conseguir fazer uns vídeos mais produzidos Uns vídeos com edição mais da hora, certo? E... Então, continua fortalecendo nós, rapaziada E com esse computador mais forte também A gente tem novos projetos aqui pro canal, certo, mano? Então acompanha e não perca nenhuma novidade É, tá molhando tudo aqui, hein, mano? Vamos ter que tirar a câmera, mano Vixe, vai ter que tirar a câmera, rapaziada Família Família Satisfação total, mano Vou ter que encerrar o vídeo aqui É... Tamo junto Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Vou desligar aqui e tirar a câmera, mano Chovendo demais Tem que só arrumar um lugar pra eu parar aqui Filmeza, família Falou! Filmeza, 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 filmeza